Olá estudante, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. A nossa aula é para o nono ano do ensino fundamental e o tema da nossa aula, Globalização e Cultura. Lembrando, globalização é um processo. Hoje, estamos mais globalizados do que ontem. Menos do que estaremos amanhã. E o que tem a ver globalização com cultura? Normalmente nós pensamos, quando falamos de globalização, pensamos no avanço tecnológico, na economia, no dinheiro, que volátil, né? Hoje temos até a moeda digital, nas bolsas de valores, mas a grande verdade é que a globalização perpassa, ela entremeia, inclusive, a nossa cultura. Vamos ver de que maneira. Globalização, ao mesmo tempo que faz diferentes culturas se interagirem, ela também impõe uma série de hábitos, costumes. Querem ver alguma coisa? Vamos pensar em governador Valadares. Quando eu tinha a idade de vocês, algumas décadas atrás, viu gente? Não é muito assim, não? Um pouquinho. Mas, o que que acontece? Que eu queria comer um lanche na rua. Meus pais me levavam numa lanchonete, onde tinham os gauchões, os famosos gauchões de Valadares. Hoje, esses gauchões, eles têm uma concorrência internacional. É, vocês são chique. Agora, você tem a opção de comer algo daqui, vamos colocar, do Brasil, né? E também, com concorrência de fora. McDonald's, Subway, e eles outros. Tudo isso é do modelo que nós estamos inseridos. Tudo isso é resultado da globalização mexendo com a nossa cultura, no nosso dia a dia. Não importa. Ah, mas eu gosto mais desse ou daquele. Não. Isso aí é o seu gosto. Mas hoje você tem essa opção. Quando eu tinha a idade de vocês, nem imaginava. Não falem que eu sou... É, não. O que é isso? Só um pouquinho. As bebidas. É interessante, num país tropical, onde nós temos N sucos, você pode pegar a fruta no pé. Faça uma pesquisa. Aí, na sua casa, para saber o que mais o pessoal bebe. É, tem gente que bebe até mais do que água. Isso é sério. Então, vamos lá. Se não pensou nesse produto, daqui a pouco você vai ver ele na nossa aula. Ok? Então, hoje, a globalização mexe com toda essa nossa vivência. Com os nossos costumes. E, de que maneira? Quais são os métodos? Através dos meios de comunicação. O cinema, a internet, a música, a TV. E isso é interessante. Porque, preparando a aula de vocês, eu vi um cartaz de um filme norte-americano para passar no Japão. interessante, porque isso é uma maneira de levar os costumes norte-americanos para uma outra cultura, para a cultura japonesa. E isso influencia no dia a dia das pessoas. Alguns filmes norte-americanos têm a sua estreia, inclusive, em países como o Japão, em países do sudeste asiático. Aí, em alguns, a estreia é simultânea. Olha só, a estreia de um filme simultânea e tem o acesso à população de maneira tal que as pessoas vão em massa para assistir, mesmo em outros países. Isso é um dos mecanismos da globalização. a nossa TV, quantos programas não tem hoje no molde de programas norte-americanos? O jornal. Antes, quando se falava em jornal na televisão, era o jornal nacional. Esse era o modelo. Hoje, não. Nós temos N modelos, inclusive, modelos norte-americanos. O que é isso? Nós estamos pegando, nós estamos nos aculturando. E isso, nós vamos ver que tem alguns pontos negativos. A internet, até professor sofre. Está dando quando está em sala de aula presencial fora da pandemia. ok? O que acontece? O professor está dando a sua aula, está explicando a matéria e o aluno está lá tentando acessar uma rede social. Não façam isso, hein? Levem o estudo de vocês mais a sério. Porque isso é para que você possa crescer e faz diferença através da música. Um país tão rico um país com pessoas tão criativas. Eu já ouvi uma brincadeira, né? Que o baiano ele não nasce, ele estreia pela capacidade de compor, de interpretar. Gente, temos músicos maravilhosos. Não sou contra ouvir o que vem de fora, mas precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos. E muitas das vezes, devido a globalização, nós não valorizamos o que é nosso. Aí vai um dito popular, né? Que o profeta não tem honra na sua própria casa. E aí eu vou falar assim, o poeta não tem honra, no nosso território, no nosso poeta. Vamos valorizar a prata da casa, a cultura. Às vezes, eu olho para a nossa cidade. Existem apresentações culturais dentro da nossa cidade, da região, e nós não valorizamos. É incrível quantos de vocês já foram visitar, já foram lá para conhecer aonde era a açucareira? É que valadares. Quantos já foram conhecer, eu sei que hoje está fechada, mas quantos, tendo oportunidade, já foram conhecer a nossa biblioteca pública? Quantos valorizam o museu aqui em Valadares? Quantos de vocês conhecem a história da construção da nossa catedral? Quantos já foram conhecer a primeira igreja presbiteriana? Eu não estou falando daquele templo grandão, na Avenida Brasil, salvo engano, eu estou falando daquela igrejinha que fica lá atrás. Já foram conhecer a história dela? Isso é resgatar a nossa cultura, isso é valorizar aquilo que é da nossa terra, isso faz diferença. Então, quando eu coloco aqui, eu não quero criticar e falar que nós não podemos acessar ou conviver com aquilo que vem de fora, devemos, eu acho importante, mas não podemos esquecer o que é da nossa terra. Ok? Opa! está? Os nossos costumes, os nossos valores e as nossas crenças. Querem ver uma coisa interessante? E, para brincar um pouquinho nessa aula, nos nossos costumes, vivemos em um país tropical, isso é maravilhoso, um país que tem sol de janeiro a janeiro. É verdade? E, no janeiro, diga-se de passagem, em Valadás, a gente tem que correr para a praia, que o negócio é sério. Mas, vamos lá, com tanta coisa nesse país tropical, a mandioca, a batata doce, o inhame, café da manhã, pão francês, que nem é francês, diga-se de passagem. Olha só que interessante, nós esquecemos aquilo que é nosso, que é da terra. Biscoitos, da Dinamarca, o biscoito Waffle, vamos tentar resgatar um pouquinho, aquilo que é da nossa terra. Eu não sou contra, e gosto, mas, nós devemos valorizar, buscar, conhecer, aquilo que são, as opções, tá? E mudar um pouquinho os nossos costumes. Eu não diria mudar, mas, voltar aos nossos costumes. Aquilo que é nosso. Os nossos valores, muitas das vezes, nós invertemos esses valores, em nome de uma outra cultura. Não esqueça, você mora no Brasil. As nossas crenças, devemos ter as nossas crenças. Respeitar uma outra crença, não quer dizer viver essa outra crença. Então, nós devemos ter cuidado com essa globalização. Devemos respeitar a diferença, o que é diferente, a pessoa que pensa diferente de mim, mas não é porque eu respeito que eu tenho que viver, porque valores você recebe na família. E isso, nós devemos valorizar e saber respeitar quem age diferente de nós. Por quê? Cada família, cada povo, cada sociedade tem os seus valores e o seu costume. Ok? As suas crenças. Devemos vivenciar, valorizar o que é nosso. também, vamos falar agora sobre multiculturalismo. Reflita bem sobre essa palavra multi, muitos, cultural, multiculturalismo, muitas culturas, vivendo de forma harmônica. Ok? Então, nós podemos pensar aonde é que a gente vai encontrar isso, Eliane. Você já viu desde o sétimo ano, quando você começou a estudar Brasil, que a população brasileira é o resultado da miscigenação, da mistura. Não é verdade? verdade. Então, vamos pensar, os índios viviam no Brasil na sua forma igualitária de sociedade. O que é isso? Igualitário. É uma sociedade que não busca lucro, busca a sobrevivência. Aí, de repente, chegam uns brancos, trazendo, trazendo, perdão, N coisas que os índios não conheciam, mudando a forma de interação entre eles, porque os índios têm uma forma igualitária, embora tenham a sua hierarquia própria, quer dizer, a sua divisão de poderes, sua cadeia de relacionamentos, certo? Que tem o pajé, não é isso? Tem o líder da tribo, tem os guerreiros, mas agora chega alguém que tem uma outra administração desta interação social. E traz novos recursos e começa a interagir com o índio. Não satisfeito, esse branco traz os negros lá da África. E aí, são novos costumes que vão incorporar isso aqui. Lembra que eu disse para vocês que nós usamos, que nós temos, perdão, mandioca, batata doce, você acha que isso veio da onde? Dos índios. Outra coisa, quem é que nunca teve uma febre ou até mesmo uma dor de barriga que a mãe não foi procurar um mato para fazer um chá? isso você acha que vem da onde? Verdade. Nós temos também muito da cultura dos europeus no nosso dia a dia. A nossa maneira de vestir. É. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que nós moramos em um país tropical. abençoado por Deus como diz o poeta. Você chega na igreja, não importa se ela é católica, se ela é luterana, evangélica, em qualquer entidade religiosa. Aí você vai encontrar lá na frente a liderança. Se for na igreja evangélica, está lá o pastor de terno e gravato em pleno domingo de janeiro. aquilo chega a me incomodar. Chego a suar por eles. Às vezes eu fico pensando o que que uma bermuda e uma camiseta ia influenciar na pregação. mas os meus olhos e acredito que nem os seus estão preparados para isso. Nós vamos nos escandalizar. Olha a cultura que veio trazida de um continente que não é tropical. é de clima temperado. Interessante isso. Nós absorvemos isso e achamos normal. Olha o padre dentro das igrejas católicas. Tem a batina por cima da roupa ainda que eles usam e mangas aquilo tudo. Então às vezes isso eu fico como que é interessante você absorver algo de outra cultura. Então houve uma junção nos costumes os negros na culinária no português da maneira de falar nos trouxeram vários costumes agregaram e formaram os brasileiros. A nossa nação brasileira que é esse resultado de toda essa interação. Nós devemos sempre ter cuidado porque essa interação ela é saudável. O que que não é saudável? Não é saudável a aculturação. é quando uma cultura de fora se sobrepõe àquela cultura local. Infelizmente quando eu era bem menor na escola quando eu tinha a idade de vocês algumas décadas atrás o que que acontecia? o modelo de beleza era aquela aluna branquinha loirinha dos olhos azuis. Hoje isso já está mudando. A geração de vocês desconhece isso. Mas eu lembro que o meu cabelo que não era liso a minha mãe foi aconselhada a mandar para a escola com o cabelo amarrado. Porque senão como dizia a professora ia ficar muito esgandaiado. Olha a expressão ainda. Então isso mostra quando você absorve uma outra cultura e ela é imposta a você. Então nós devemos a culturação é esse perigo o título aqui é o perigo na globalização é a aculturação. O que é a aculturação? É o resultado de contato de natureza constante mas que você vai absorver de forma quase que imposta. Você não vai interagir porque no multiculturalismo você vai receber e você vai mostrar também o que é seu. Agora quando há aculturação você recebe o que é de fora e esquece os seus valores os seus costumes e nós como nação brasileira nós não podemos perder a nossa identidade. Ok pessoal? isso é importante. Aí tem um problema sério. Alguém conhece o hino nacional? Qual é a nota que o nosso coleguinha vai receber? Isso é perder a sua identidade. E infelizmente é triste mas mesmo hoje muitas pessoas desconhecem o hino nacional brasileiro desconhecem muitos valadarenses desconhecem o hino de valadares e nós precisamos aprender a resgatar isso. Quando eu falo de resgatar valores a nossa cultura é importante que venhamos a resgatar a valorizar os nossos símbolos porque fazemos parte da nação brasileira. Ok? E quando nós falamos de receber o que vem de fora eu achei interessante no primeiro no segundo slide vocês viram que tinha uma coca mostrada no segundo slide e aqui olha só a coca é produto símbolo da globalização olha bem só faltam dois países para que ela esteja no mundo todo e eu acho interessante porque a coca entrou na China se você for na China hoje você toma coca na China que é um país socialista no Japão que tem uma cultura muito conservadora tem uma sociedade perdão muito conservadora mas que já está se abrindo para esses novos costumes devido a globalização e você pode perceber que a coca tem em diversos idiomas ali mas onde você vê a latinha o vermelho ali você relaciona com a coca cola lembra que eu falei que muitas das vezes não valorizamos todos os sucos que temos nesse país tropical mas quem não conhece a coca isso é uma questão muito séria nós devemos observar isso agora apesar da globalização se falar que é o mundo nas nossas mãos nós não podemos esquecer que hoje segundo a ONU 4 bilhões 300 milhões de pessoas vivem à margem de todo esse processo e 10% da população mundial não tem acesso a energia elétrica se 10% da população mundial não tem acesso sequer a energia elétrica imagina a internet sempre lembrando a globalização é um processo hoje estamos mais globalizados que ontem menos do que estaremos amanhã mas não podemos esquecer desses números de pessoas que estão à margem de todo esse processo ok pessoal por favor não esqueça de acessar a nossa plataforma SMEDGV para isso basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela ok tchau até a próxima tchau tchau